A Rádio e TV Nikkei está aqui no Memorial da América Latina, na Barra Funda, para mostrar o 11º Nikkei Matsuri, o grande festival das entidades da Zona Norte de São Paulo. Vamos mostrar as principais atrações e também entrevistar os principais protagonistas. Como em todos os festivais, a praça de alimentação é o local mais procurado pelo público. Não por acaso, no 11º Nikkei Matsuri, um dos espaços diferenciados foi o estande de do Peru, que apresentou mostras de sua festejada culinária. Mieco, só você quer comer aí? Uma delícia. É, dá um pouco pra mim aí. Eu também quero experimentar o ceviche peruano. Ceviche, ceviche, ceviche peruano. Uma delícia, né? Mieco, que rico, Mieco! Que rico! Muito bem, Carla, então nós vamos pedir o favor para você mostrar as iguarias, no caso doces, bem tipicamente do Peru, né? Por favor. Por favor. Temos os alfajores, o alfajore é muito típico, é a nossa marca em si da empresa, né, na dorceria. Ela é uma massa feita de maizena, uma bolacha, recheada com doce de leite, tem metade de chocolate com açúcar, também temos as trufas peruanas. É muito típico no Peru, ele é chocolate recheado com nozes e doce de leite. Olha, é bem artesanal, né, Mieco-san? Seria a mesma coisa, mas com o pano peruano, muita gente gosta de usar ele como porta-copo em si, ou guardar de lembrança, então é bem agradável. Vamos por aqui, Mieco, vamos? Ok, a tortinha é uma torta de maçã, mas lá no Peru se chama pai de mançana, pai. Ah, é pai. É bem típico, né, todo mundo come em si. Olha, parece bem gostoso essa de maçã, e tem outros sabores, não? Tem de limão também. Ah, limão. Deixa um pouquinho mais pra lá. E agora esse? Hein, Carla? Qual? Esse daí é o... Parece bebida. Isso, então, é um chocolate artesanal com amendoins. Ah, chocolate. Mas a embalagem é peruana em si, é só pra agradar, que seria uma bebida, né? Ah. Uma bebida típica do Peru. Esse aqui é o suco peruano, feito do milho roxo. Milho roxo, esse, né? Isso, milho roxo. Esse daí seria o grãozinho, né, do milho roxo. E ele vai com abacaxi, limão. A gente ferve o milho, tira a essência e coloca abacaxi, o limão, o açúcar. Mas o milho não é amarelo? É, então, esse é típico do Peru. Típico do Peru. É o milho roxo, é o único lá. Único. Depois do estande do Peru, fomos conhecer o Doce Mundo de Lili, cuja especialidade é saciar o apetite dos fanáticos por guloseimas irresistíveis. Muito bem. Começando aqui pelo chucrim, né, Beko? Sim. Você, é? O chucrim, é, no... Bonilha, machac e chocolate. Ah, três diferentes. Sim. Muito bem. Esse é um chucrim diferente, aí, pelo visto. É, um chucrim diferente. Ele é feito pela Mayumi, da Keikiá. Muito bem. E aqui, os sanduíches, né? Aqui nós temos o kare, né? Kare, sanduíche de kare. Que é um sanduíche empanado no panco, crocantinho por fora e cremosinho por dentro, de kare. E temos o onigiri sando, que é um sanduíche feito de onigiri com koguê, né, que é o onigiri tostado na churrasqueira, com recheio de carne, kimchi e ovo. Nossa, Mekosan, diferente de Mekoi. Diferente, né? Isso é, no Japão, não é, não é? É, lá também, no Japão, tem também? Eu não sabia, não. E aqui, viu, Thelma? Temos os nossos cookies recheados de brigadeiro de matcha e brigadeiro de chocolate belga. São salgados ou doces? São doces. Ah, doces. Isso. E, além disso, nós trouxemos também os nossos biscoitos amanteigados. Ah, tá. Com tanta coisa gostosa assim, não fica gordo não? Gordo não? Não, imagina, só vai adoçar a vida. Tá bom. A dança rítmica Kenko Taiso é uma terapia para pessoas da terceira idade. É uma espécie de ginástica ao som de músicas japonesas. Faz bem para o corpo e para a alma, como se pode ver. Os praticantes são nota 10. Márcia. Um, dois. Ei! Ei, tá legal! Então, vamos dar bom dia! E aí, gente alegre! E tem um grito de guerra aí, não é? Grito de guerra! São, hai! Fight, fight, fight! Kenko Taiso! E aí, gente alegre, hein? Maravilhoso! Sensei, só tem mulher aqui? Não tá? Não tá? Bom, sensei, esse grupo, quantos elementos tem? A gente tem 68 grupos, mais ou menos, 1.300 pessoas. Ai, 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 e onde eles fazem ginástica? Ai, São Paulo, e a gente tem vários lugares. Bunkyo, Mie Kenjinkai, Tottori Kenjinkai, Jukuren Club, Saga Kenjinkai, até Brasília, agora, Salvador, Salvador e Londrina. Ah, agora, é, e que, quando você, cada um tem sede ou na rua? Tem sede, tem lugar de fazer, é, isso, isso, é, mais, só aqui, mais, dentro de São Paulo. E é bom pra saúde, é? Sim! Muito bom, muito bom pra cabeça e corpo e alma. Agora, quem que é mais idosa aqui, hein? 92 anos! Aê, a prova é ela, é! 92 anos! Aê, aê, aê! Aê, aê! Nakamura, Tere, deus. Kawamura? Kawamura. Aê, aê! Aê, aê! 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 Aê, aê! 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 E na próxima semana tem Miss Nikkei, belas garotas disputam o cobiçado título, até lá! Depois de meses sofridos, de choro escondidos, ao chegar ao corpo no Brasil, as plágrimas escorreram de emoção. É, bota a voz, senão! Toma, liga, amor, o sonho se encheu a vacação, Toma, liga, amor, o meu Japão. Toma, liga, amor, o nosso Brasil. Toma, liga, amor, o nosso Brasil. Cantar comigo! Hoje somos unidos e agradecidos com mais vitórias na conquista, nesse país que hoje é o nosso lugar. Aê! 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 Aê!